Depois de avaliar as condições do estádio, como gramado, laudos técnicos e até iluminação, o presidente do Atlético Goianiense confirmou que a partida contra o Flamengo vai acontecer no Serra Dourada. Principalmente pela capacidade maior de absorver o torcedor. É um evento que o Flamengo é inegável, que tem o maior torcido do Brasil. Então, o apelo é muito grande. Financeiramente é importante, mas eu quero segurança, qualidade do gramado, para também os vestiários bem organizados, para que a gente também leve a imagem positiva do estádio de Goiás. O anúncio oficial aconteceu no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, com a presença do governador Ronaldo Caiado, que já ganhou a camisa oficial do time. Nós estamos zelando gradualmente para que esse estádio esteja ali em condições de o ano que vem, fazendo 50 anos, vamos fazer uma série de eventos, não só de times de Goiás, mas vamos convidar outros também para virem aqui conhecer esse estádio, que é uma referência e que todos os jogadores que passaram ali, ou que passam ali, se sentem muito bem naquele gramado e naquela arquitetura do Serra Dourada, que é moderna até hoje. O jogo entre Flamengo e Atlético Goianiense vai acontecer no dia 14 de abril, às 4 horas da tarde, aqui no estádio Serra Dourada, que tem capacidade para 38 mil pessoas, três vezes mais do que o estádio Antônio Ascioli. Eu acredito que possa ser o maior evento do ano para o futebol goiano, e dentro disso, dando tudo certo, nós podemos pensar em outros jogos também. Eu vou valorizar a torcida do Atlético, vou buscar mecanismos junto ao Procon, para que a gente crie mecanismos de setorizar o estádio para valorizar o torcedor atleticano. Os detalhes da partida, como os valores do ingresso, vão ser discutidos a partir da próxima segunda-feira, depois do jogo da final do Campeonato Goiano contra Vila Nova, no domingo.